Moreno C10 SANTEILA 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 Sem desejar mal a ninguém Mais um temporal hoje até caia bem Só pra você não sair Botar o pijama e dormir Só me resta desejar Que tudo aconteça assim Que você tenha muito azar Que fique em casa e ligue pra mim Hoje me bateu o desespero Tô de cotovelo, tá difícil aceitar Às vezes eu me tranco no banheiro Ligo o chuveiro pra ninguém me ouvir chocar E quando chega o fim de semana Aumento meu trama, não saio do celular Fique investigando o lugar, roupa aí com quem você está Sei que jurei te esquecer Só que é bem mais fácil falar do que fazer Tô aqui tão cedo pra você chegar Cansada no trabalho Sem desejar mal pra ninguém Mais um temporal hoje até caia bem Só pra você não sair Botar o pijama e dormir Só me resta desejar Que tudo aconteça assim Que você tenha muito azar Que fique em casa e ligue pra mim Hoje me bateu o desespero Tô de cotovelo, tá difícil aceitar Às vezes eu me trapo no banheiro Às vezes eu me trapo no banheiro Ligo o chuveiro pra ninguém me ouvir chocar E quando chega o fim de semana Aumento meu trama, não saio do celular Fique investigando o lugar, a roupa aí com quem você está Hoje me bateu Hoje me bateu o desespero Tô de cotovelo, tá difícil aceitar Às vezes eu me bateu o desespero Tô de cotovelo, tá difícil aceitar E quando chega o fim de semana E quando chega o fim de semana Aumento meu trama, não saio do celular Fique investigando o lugar, a roupa aí com quem você está Fique investigando o lugar, a roupa aí com quem você está E quando chega o fim de semana Hoje deveria ser feriado O começo era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Os amigos elogiam os doces e dados seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Luta absoluta, sem beber, sem comer Criando isso é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento laro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Luta absoluta, sem beber, sem comer Criando isso é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento laro Preciso de atestado Soledão É um sofrimento laro Preciso de atestado Quando a gente tava junto era bonito demais Os amigos elogiam os doces e dados seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Luta absoluta, sem beber, sem comer Criando isso é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento laro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Luta absoluta, sem beber, sem comer Criando isso é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento laro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Luta absoluta, sem beber, sem comer Criando isso é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento laro Preciso de atestado Soledão Pois terminou tão masculino Olha só onde a gente tá Outra vez no mesmo lugar Parece agora não tem jeito E o melhor vai ser terminar Mas crê que a gente quer enganar Mas crê que a gente quer enganar Então não deixa eu rir não Que se eu for eu não volto não Analisa direito a situação Pensa mais um pouquinho Acalma o coração O nosso fim é a última opção O nosso fim é a última opção Outra vez que a gente ficou Outra vez que a gente ficou Você falou que agora acabou Bateu a porta na minha cara Disse que eu não valia nada Falou que já tava cansada Falou que já tava cansada Mas se ainda me amava Então não deixa eu rir não Que se eu for eu não volto não Analisa direito a situação Pensa mais um pouquinho Acalma o coração Então não deixa eu rir não Que se eu for eu não volto não Analisa direito a situação Pensa mais um pouquinho Acalma o coração A vontade é que eu não ligue mais Que é tudo assim que eu te deixo em paz Eu não vou ligar Nem te procurar Vou me acostumar Mas sei que não vai ser tão fácil assim Ignorar tudo que eu sinto aqui Já tá ficando chato Eu tanto insisti E tô me acostumando lentamente Mas em tudo eu vejo As lembranças da gente Cê bagunçou até Meu subconsciente Me disse o que fazer Quando o coração demora Entender que acabou Quando a gente se engana Achando que era amor E vive correndo atrás De alguém que já se superou Devia te esquecer Facilmente mais na prática Não tá sendo assim Te ver de seguida E ainda parando aqui Iludido achando que você Vai voltar pra mim Tá difícil aceitar É tudo assim que eu te deixo em paz Eu não vou ligar Nem te procurar Vou me acostumar Mas sei que não vai ser tão fácil assim Ignorar tudo que eu sinto aqui Já tá ficando chato Eu tanto insisti E tô me acostumando lentamente Mas em tudo eu vejo As lembranças da gente Cê bagunçou até Meu subconsciente Me disse o que fazer Quando o coração demora Entender que acabou Quando a gente se engana Achando que era amor E vive correndo atrás De alguém que já se superou Moreno C10 O Moral da Bahia San Keila Pra você foi só o plano B Mas tô imunizada dessa paixão Até pensei que não conseguiria te esquecer Mas fiz um trato com meu coração De só gostar de quem gosta de mim De só amar alguém que me ama e como eu te amei Nossa história chegou ao fim Já me traiu, sei que vai trair outra vez De só gostar de quem gosta de mim De só amar alguém que me ama e como eu te amei Nossa história chegou ao fim Já me traiu, sei que vai trair outra vez Quando peço você, coração pira Mas não vou cair no seu jogo de sedução Quando peço você, coração pira Mas não vou cair no seu jogo de sedução E pra cantar comigo, o meu parceiro, o Caiozinho Foi o bravo e chorou, papai Cheguei, minha amiga San Keila Vamos embora, que é essa elite Pra você foi só o plano B Mas tô imunizado dessa paixão Até pensei que não conseguiria te esquecer Mas fiz um trato com meu coração De só gostar de quem gosta de mim De só amar alguém que me ama e como eu te amei Nossa história chegou ao fim Já me traiu, sei que vai trair outra vez De só gostar de quem gosta de mim De só amar alguém que me ama e como eu te amei Nossa história chegou ao fim Já me traiu, sei que vai trair outra vez Quando vejo você, coração pira Mas não vou cair no seu jogo de sedução Na, 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 na Na, 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 na Enquanto eu vejo você Coração pira Mas não vou cair no seu jogo de sedução Na, 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 na Na, 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 na Obrigada, meu amigo Caiozinho Valeu, minha amiga San Sucesso tamo jogo Hoje eu me chamo é eu O que me deixou na frente das suas amigas Nunca me chamou de amor Hoje eu me chamo é eu E não precisa drama Você só me queria em cima da sua cama Sempre soube que você era um covarde Eu me entregava inteira, você pela metade Suas mentiras, fingimentos, desculpes, papadas Pensei que era homem, mas vi que tava errada Sempre soube que você era um covarde Eu me entregava inteira, você só a metade Suas mentiras, fingimentos, desculpes, papadas Pensei que era homem, mas vi que tava errada Minha mãe me falava, mas eu tava apaixonada Que decepção, foi na hora errada Como é que você foi capaz de fazer isso comigo? A partir de hoje, não te quero mais nem como a mim Minha mãe me falava, mas eu tava apaixonada Que decepção, foi na hora errada Como é que você foi capaz de fazer isso comigo? A partir de hoje, não te quero mais nem como amigo Hoje a bicha caiu e você me deixou Na frente das suas amigas nunca me chamou de amor Hoje a bicha caiu e não precisa drama Você só me queria em cima da sua cama Hoje a bicha caiu depois que me deixou Na frente das suas amigas nunca me chamou de amor Hoje a bicha caiu e não precisa drama Você só me queria em cima da sua cama Sempre soube que você era um povarde Eu me entrego a vida inteira, você só é a verdade Suas mentiras, fingimentos, desculpas, papadas Pensei que era homem, mas vi que tava errada Sempre soube que você era um povarde Eu me entregava inteira, você pela metade Suas mentiras, fingimentos, desculpas, papadas Pensei que era homem, mas vi que tava errada Minha mãe me falava, mas eu tava apaixonada Que decepção, foi na hora errada Como é que você foi capaz de fazer isso comigo? A partir de hoje não te quero mais nem como amigo Minha mãe me falava, mas eu tava apaixonada Que decepção, foi na hora errada Como é que você foi capaz de fazer isso comigo? A partir de hoje não te quero mais nem como amigo Hoje a bicha caiu Depois que me deixou na frente das suas amigas Nunca me chamou de amor Hoje a bicha caiu e não precisa drama Você só me queria em cima da sua cama Hoje a bicha caiu Depois que me deixou na frente das suas amigas Nunca me chamou de amor Hoje a bicha caiu e não precisa drama Você só me queria em cima da sua cama Em cima da sua cama Hoje a bicha caiu e não precisa drama